Então pessoal, galera do YouTube, bom dia! Hoje é dia 2 de novembro de 2019 e esse é o palco do momento, pessoal. Estamos aqui exatamente no cemitério de Nossa Senhora das Catarinas, é conhecido como Cemitério Santa Catarina, né? Santa Catarina. Então aqui temos as barraquinhas, como todo ano, as pessoas vendendo rosas. O pessoal aqui chama-se o bairro dos estados e também aqui é... deixa eu perguntar aqui alguém. Pessoal, estamos aqui no cemitério Santa Catarina, as pessoas aqui já estão acendendo velas para os seus entes queridos. Muitas pessoas por aqui, ó, movimentação muito grande. Carl, cadê tu, Carl? Bom dia! Pessoal, por aqui, pessoal, estão aqui muita gente aqui vendendo rosas. Olha aí! Então pessoal, esse vídeo é para você que hoje está nos ouvindo aqui no YouTube. A senhora pode aparecer no vídeo, pode perguntar ou fazer uma pergunta? Posso! Como é o nome desse cemitério, por favor? É, Santa Catarina. Santa Catarina. E que bairro é esse aqui? Bairro dos estados. Bairro dos estados. É. Obrigado e Deus abençoe. O senhor também. Então pessoal, que lindas, lindas rosas. Que beijos, viu? Que beijos é uma boa sua. Bom dia para a senhora. Bom dia para a senhora. A senhora pode aparecer só o seu rosto no YouTube? Pode sim. Tudo bem? Como é seu nome? É Rosa Maria. Rosa, Deus abençoe. Amém. Como é que está aí as vendas no dia de finados? Está muito boa. Deus abençoe, viu? Nosso canal é faz tudo na casa, viu? Faz tudo na casa com carro. Não sei. Eu ensino o marido a lavar, passar, engomar e cozinhar. Porque se o marido não fizer isso, vai perder a esposa. Perde ou não perde? Perde. Perde na hora. Homem hoje tem que lavar, passar, engomar, cozinhar. Fazer tudo. Só paga se quer, se quer, se quer. Só de aí freguei. Tem que comprar. Seja bem-vindo à internet. Obrigada. Oi, é cinco reais. É o nosso canal, faz tudo na casa aqui. Obrigada. Qual é aqui o buquê de flores mais caro aqui, como se diz? Como é que se chama? É um... É um museu. Monseu. É quarenta. Quarenta. Como eu achei? Mal chegueu, é de quarenta reais. Isso. Esse. A senhora fala que é cinco reais. Cinco reais é carinho de mãe, é a salsa, é a outra. Só uma rosa. Hein? A rosa é dois reais. Sim, uma rosa é dois reais. Dois reais a rosa. Não é caro não, moço. A senhora sabe que eu acho um dia lindo, um dia de finado. Oi? A senhora acha que eu acho um dia lindo, um dia finado, eu acho um dia bonito. É não. Eu acho bonito. Sabe por quê? Porque aí dentro está os orgulhosos e os humildes. É? A coisa que Deus mais fez certa foi a morte. Porque a morte leva os que nos maltratam. Hein? Ah, não quero morrer não, tá? Mas Paulo disse, pra mim morrer é lucro e o viver é Cristo. Paulo não disse? O que é Paulo pra dizer isso aqui? Paulo é o apóstolo Paulo. Seu esposo é Paulo? É Paulo Xavier. Um abraço pra seu esposo. Obrigada. Diga o nome da senhora. É Maria das Graças. Diga o nome da senhora e a cidade onde nasceu. Eu nasci em João Pessoa, sou de Paraíba e moro no Veneza. Pertinho do rio. É, da Três Lagoas. Rio da Paraíba. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe. Abençoe também. E esse cachorro aqui, pessoal, ele está passeando aqui no cemitério desde de manhã. Então, galera, não é um dia triste, é um dia alegre, dia de finados, que a gente também tem a certeza que os nossos entes queridos, eles estão na glória, na glória do Pai Eterno. Pessoal, só me responda se você acha o dia de finados um dia triste ou um dia lindo? É os dois. Você pode aparecer no YouTube? Pode. Não. Como é seu nome, por favor? Meu nome é Jacira. Jacira, o dia de finados é um dia lindo ou não é lindo? Depende. Existem para pessoas que estão sofrendo em fase terminal de doença, que é um dia lindo, que está morrendo, está se entregando nos braços de Deus. Onde que ao mesmo tempo existem aqueles acidentes que são provocados por automóvel, esses são tristes porque a vida vai precocemente. Então, tem os dois lados da coisa que você pode ver, o lado bom e o lado ruim. Mas a nossa maior alegria que estamos na Terra é saber que aqueles que tiveram uma vida em Cristo estão com o Pai amado. Não é um dia feliz? É um dia feliz. Porque estão em Cristo. Mas os que não estão. Para algumas nações, o dia quando morre uma pessoa é uma alegria, que eles vão para o seio de Abraão, para o seio do Senhor Deus, celebram, fazem uma festa, né? E a gente chora, a gente grita. Por isso que os japoneses, eles celebram no cemitério. Quando morrem alguém, eles fazem festa. Fazem festa. Já nós, a gente tem uma cultura diferente, mas... Deus abençoe. Seja feliz ao nosso canal. Faz tudo na casa. Eu ensino o homem a lavar, passar, engomar e cozinhar. Muito bem. Porque se ele não fizer isso, vai perder a esposa. É verdade. A mulher não aguenta fazer tudo sozinha, né? Tarefa de casa, tchau, tchau. Tarefa de casa é muito árdua. Olha a vela, três porcinhos. Então, pessoal, a gente continua aqui. E só vem vender picolé. Sorvete. Sorvete. É gelado? Gelado e gostoso. Claro que é gelado. Isso é uma pergunta. Por um calor desse, né, senhor? É. Deixa eu filmar as suas rosinhas aqui, por favor. Para o canal. Faz tudo na casa. Assim é que a senhora quer, moço? Não gostou dessa não. Quanto saiu um... Cinco reais. É barato demais. Cinco reais. É muito barato, senhor. Lá em Brasília, uma rosa é dez reais. Vocês vendem barato demais. Só em Brasília, uma rosa dessa é dez reais. Só uma. Olha, pessoal, então hoje é dia de finados. De menor não pode sair no YouTube. Não, moço. Eu sou de menor não. Ai, não? O senhor já é de maior? De menor só tem as caras. Eu não confio ainda não. Você é de menor. Então, pessoal, aqui é o cemitério de Santa Catarina. Só nove horas da manhã. Tem muita gente lá na frente, pessoal. Já entrou muita gente aqui. Mais de cinco mil pessoas entraram no cemitério já hoje. Bom dia. Bom dia. Vem todo ano trabalhar no cemitério? Como é o nome da senhora? Tudo bem, meus jivanês? Mora onde? Mora onde? Mora Novaes. Bairro dos Novaes. Lá tem um padre amigo nosso. Padre Rui, viu? Ele é católico. É católico. Lá da Igreja de Marés. Igreja de Marés. Amém. Um abraço. Vai, pessoal. A senhora católica aí. Nesse momento está acontecendo a Santa Missa, pessoal. Nós vamos dar uma entradinha aqui no cemitério. Mostra aqui, pessoal. Para vocês do canal, faz tudo na casa. O dia de finados é aqui na Paraíba. Olha coisas lindas. Olha, muito bonito. Eu acho muito lindo rosas. Então, pessoal. Vamos aqui, então, entrar no cemitério. Cemitério Santa Catarina, pessoal. Aqui em João Pessoa, na Paraíba. E nós vamos aqui mostrar um pouquinho da Santa Missa, pessoal. Para o nosso canal. Obrigado, Alberto. Para o nosso canalzinho, pessoal. Que faz tudo na casa. Nesse momento está sendo cantado, pessoal. O Osana. Então, os nossos pêsames a todas as famílias brasileiras, pelo falecimento dos seus entes queridos. Vamos aqui, agora, ouvir, pessoal. É o começo da missa, já. Senhor, preenche. Amém. A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor. Santificai nossa oferta, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças para o que me deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comendo, isto é o meu corpo que será entregue a Deus Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Então pessoal, continuamos aqui, vocês viram ali a Santa Missa Aqui no cemitério de Santa Catarina Então estamos aqui pessoal, hoje é um dia santo, onde as pessoas aqui estão visitando seus entes queridos Vamos lá dar uma saidinha aqui pessoal Então, Deus abençoe O cara que faz dúvida O cara que faz dúvida Então aqui pessoal, encerramos aqui o nosso vídeo Desse dia de hoje aqui no cemitério de Santa Catarina Uma mensagem de amor para todas as famílias do Brasil Vocês que perderam seus entes queridos Fica a nossa mensagem de muito amor, de muita paz E muitas felicidades Muitas alegrias, né? E vocês que estão aí, vivendo aqui na terra Vivam o amor a cada dia Então não deixem de viver o amor Vivam na paz Na paz do Cristo Então Deus nos abençoe Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Deus seja louvado Um abraço pessoal Deus abençoe Tchau, tchau